E aí pessoal, Travesti aqui pra vocês E hoje a gente vai jogar 2 vs 8, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, né? Se a gente vai perder também Se a gente perder, simplesmente acontece A gente vai ganhar Porque a gente é travesti E travesti só vai ganhar na vida Travestis unidos já vai ser um vencido Né? Falta só você, Mágico Poxa, Mágico Você é decepção no nosso time Pronto Quero fotos bonitas Aquele meme é computável, né? Vamos comprar Compre Seven Rings reina aqui no jogo Só que não Ai, Ariana é grande, poxa Tchau, vai lá pra testinar Eu nasci Aqui no 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 Esse trem aqui Não, esse trem quebrado aqui Eu nasci aqui Ok, eu nasci no carrocel quebrado Sim, ele tá aqui comigo É a vez de um palhaço O Louse O Louse vem Qualquer Hunter, ah, eu O Louse derrota O Louse Já tô 50% Praticamente Tô 50% Eita A dobra é mais rápida pra fazer gerar Do que que eu embalo Ela tinha que ser punhada bom com coisa, né? É preciso também Exatamente O Louse segura e eu reclamando, ó, meu pai Né? Não, ei Viadinho Pegou o telefone primeiro Porra O Mágico caiu Foi triste Tem aqui a pílula de velocidade Custa 4 mil Não tenho dinheiro pra comprar Tem que fazer mais gerador Tem, nega Eu tô com 2.900 Essa dá pra gente ganhar Também acho Não dá Não dá Porque a Geisha já tá aqui comigo Amiga 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 Poxa, aquele bate Ninguém tá tomando de ninguém Cadê ele? Eu vou aqui pegar a pirula Cidade, calma Ok O spray é Isso é diferente pra você Totalmente Gente, mas tem um tanto de pessoa aqui Ninguém fez gerador 3 gerador só Pra terminar Meu Deus A Geisha tá aqui do meu lado, mulher Meu Deus Ela vai ter mais ela pra essa cadeira aqui Poxa que pariu, vai Né, mulher? Ih, o TP, meu pai Certeza que ele vai vir aqui Não, ele teleportou aqui Ele teleportou aqui, ó Oh, meu Deus Oh, meu Deus 60% de uma máquina aqui Eu vou pra outra direção aqui Agachada Agachada, rata Né, a famosa rata Mulheres vão ganhar Vai fazer gerador Mulheres, eles estão bem pertinho de mim Os dois aqui, perto de mim Se me levantar, eles me veem Se me levantar, eles me veem Tô aqui na máquina Pois eu acho que eu vou ter que comprar uma arma e salvar o povo ali Vai lá, amiga Vai lá Terminei uma máquina Vou comprar a arma ali Ah, meu pai Ele vai focar em mim Vai focar em mim Falei? Esse inferno desse Hunter Eu odeio esse palhaço, na moral Atira, coordinator Atira, coordinator Cacete Atira Nossa, velho Ah, vou pulando pela coordinator Completamente Completamente Cai já E ninguém Faz um Gastei meu caixão já Completamente Diferente Será que dá pra usar o telefone Quando tá assim? Com last effort? Dá Ai, cacete Sai de mim Cai Dois cifros Acho que eu já vou cair Porque eu vou morrer Quer dizer Se ninguém vier me salvar Eu vou morrer Puts, nega Puts, abandonada Abandonada Por você Não sai, Fê Tô fazendo aqui também Vocês não conseguirem Puta que pariu É agora, nega A vitória vem Você tá duvidando? Eu tô E você? Tem que pegar mais um leão? Velocidade? Não, já comprou Não tem mais Entendi São vai Vou esperar ele Vai lá no teleponte Ele vai lá no teleponte Eu vou fazer Tá na Tocque, o palhaço tá na beca E a Geisha tá na Doce Não dá pra você sair Pode ir Teleponte, teleponte, teleponte Abre, caramba, não Abre, eu vou arrumar Minha, porra Vou teleponte, pera, teleponte Caramba Passou Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Se o carro tiver Ele vai ser pô Pô, pô Enfim, pessoal Foi isso Eu morri Mas a Sprox Saiu viva Então Ganhamos Exatamente É necessário Sacrifício Pra outra saizinha Sabe Se você gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative as notificações Para receber mais vídeos Como esse